O que é o futebol? O futebol carioca é o esporte de uma maneira geral. Está aqui o Leonardo Baran do meu lado ali. Conta a tua história que a minha eu sei de fora. Tomou conta da cadeira. Alguém quando voltar aí vai querer essa cadeira aí, mas estou sentindo que ele grudou ali, passou com uma coisa ali. O programa está só começando. Está recheado de notícia e convidado no dia de hoje. Olha só. No Flamengo, Pedro Rocha e Pedro seguem ansiosos para retornar aos gramados. Os dois têm contrato até o fim do ano e querem continuar no clube. No Vasco, o atacante Marrone sofre assédio do Atlético Mineiro, que pode levar o jogador para o restante da temporada. No Botafogo, do pacote de muitos reforços, apenas três são titulares. E tem gringo que ainda nem estreou. No Fluminense, a angústia dos jogadores com esse confinamento tem recebido todo o apoio da família. As atualizações do impacto do coronavírus no esporte mundial. Tudo isso e muito mais você acompanha agora nos Donos da Bola. Legal. O Heraldo Leite também de casa vai participar conosco aqui na Band. O Heraldo Leite está no ar, os Donos da Bola. O programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é os Donos da Bola na cadeira. Coloque aí, ó, coloque aí, ó, coloque aí, que o Edilson Silva está pedindo. Fica ligado na Band, vê se não marca a bobeira. Agora é os Donos da Bola na cabeça. Tá na Band? Tomo, tomo junto. Tá na Band? Tomo junto. Pois é, uma quinta-feira da paixão, né? É um feriado, meio feriado, ou é um totalmente feriado, né? Isso é, mais ou menos, né? Feriado tem sido desde quando o corona realmente avançou, né? Não altera nada pra quem tá em casa, pra quem tá tentando aí. Mas a vida tá voltando aos poucos, a gente percebe, nas ruas, não é verdade? É, pra quem gosta de feriado prolongado, esse aí, né? É. Tá bem prolongado. É, verdade. Não faz, tá fazendo tanta diferença, né? Já não sei mais o que é sábado, domingo, eu não sei, né? Mas as pessoas que me cercam, não sabem o que é quarta, terça, domingo, é tudo igual. É verdade. É engraçado que eu acordei hoje perguntando que dia é hoje, hein? Eu tava também meio assim, fora de sintonia. Mas quem está com a sintonia fina, perfeita, é o Lucas Pedrosa com as notícias do Vasco da Gama. Lá no Vasco não tem ninguém melhor do que ele. Vamos lá, Lucas Pedrosa, boa tarde aí pra você. Boa tarde, Dilson. Boa tarde também aos amigos, acompanhando os donos da bola. Como a gente vem falando, o Vasco tinha uma venda prevista pra janela de transferências do meio do ano, pra justamente quitar as pendências que vem no time realmente em 2020, que já vinha de 2019, isso já foi quitado. Mas pro ano de 2020, essa venda era muito importante pro Vasco conseguir colocar as contas em dia. Só que a crise do coronavírus atingiu realmente o Brasil e o Vasco da Gama não ficou fora disso. O Gigante da Colina continua sofrendo e vai sofrer mais ainda, apesar de ter feito alguns pagamentos. E aí o que aparece? As vendas domésticas, as vendas pro mercado brasileiro como uma opção. Eu falei aqui do Marrone, há um tempo, que ele tinha recebido uma proposta do Atlético Paranaense por 50% dos direitos dele, no valor de 12 a 13 milhões de reais. Essa proposta foi recusada pelo Vasco porque o Marrone, no entendimento do Vasco da Gama, vale mais do que isso, só que com essa crise, pode ser que se vier uma proposta parecida com essa, o Vasco, quem sabe, venda o Marrone, até porque as pendências vão continuar. E aí o Atlético Mineiro, que hoje é comandado pelo Jorge Sampaoli, já tem também, já tem aí um monitoramento em cima do Marrone. O Sampaoli fez uma lista lá de reforços que ele pretendia e o Atlético Mineiro sondou realmente o Marrone, o André Mazzucca até admitiu isso, eu conversei com ele e ele falou realmente que o Marrone foi sondado. Então pode ser aí que o Vasco da Gama. Perca um jogador importante, mas consiga pelo menos colocar as contas em dia e honrar com seus compromissos, ainda mais na crise que a gente vive. Agora eu volto com você, Edilson, um forte abraço. Valeu, valeu Lucas Pedrosa. Pois é. Uma piada de mau gosto. Por que isso? Porque o Atlético Mineiro não vai ter uma grana suficiente para dar ao Vasco ao ponto de acabar ou pelo menos fazer com que o clube quite algumas dívidas. Mas tem três jogadores que estão nessa negociação aí. Estão sendo oferecidos e deve vir mais um dinheirinho. Mas a venda interna não vai resolver o problema do Vasco. Mas três jogadores do Atlético não viria e resolveria numa transação também. Aí tudo bem. Aí é uma questão do Ramon. De reforço também. Analisar para reforçar o time. Agora você pegar um jogador como o Marrone, da base, jogador que pode ter futuro e vender para o mercado interno, essa grana não vai resolver o problema. Se você pensar num troca-troca, pode resolver o problema técnico do time. Aí, ok. Agora vender por dinheiro, o Atlético não vai dar ao Vasco o dinheiro que o Vasco precisa. Então é melhor ficar com o Marrone. É. Vamos ver o Heraldo Leite participar com a gente aqui também. Ela é sempre contra a linha, Edilson. É, o Heraldo falando dessa transação do interesse do Atlético no Marrone e numa troca. Eu até falei aqui, pô, dentro da três jogadores, dá uma quantia. Enfim, existe já uma negociação nesse sentido aí. Edilson, um abraço a todos aí que nos acompanham, os donos da bola. Eu ouvi o Sampaoli impressionado com três jogadores do Vasco. Marrone, Andrei e Raul. O Raul ele já podia levar. Era um favor que fazia para o Vasco abrir espaço ali para o Bruno Gomes jogar, por exemplo. Que é da mesma posição e está sem espaço. Porque tem o Raul que foi contratado, era um queridinho do Abel. O Raul não saía do time de jeito nenhum e é um jogador de recursos limitados. Acho que o Andrei e o Marrone, o Vasco não podem abrir mão. Se não me engano, o Marrone tem um passo fixado em 14 milhões, o preço da multa recisória dele. E o Vasco não tem que abrir mão por qualquer dinheiro. O Atlético quer fazer uma troca, quem sabe, pode trazer o zagueiro Gabriel, por exemplo, que jogou no Botafogo. Excelente zagueiro, o Vasco precisa de mais um zagueiro. Usar uma, não um por um, o Gabriel e mais alguma coisa. Bota um dinheiro, bota mais o Gabriel zagueiro, bota mais um jogador aí, sei lá quais são as opções que o Atlético tem para oferecer. Eu acho que esse negócio do troca-troca é uma ideia inteligente. É uma ideia inteligente. Dentro do mercado brasileiro, você não tem muito dinheiro circulando. Então você fazer um troca-troca, agora tem que ser pensado para ninguém levar prejuízo. Lá na minha terra, lá em Campos, quando a gente trocava botão e fazia uma troca melhor, se dizia que deu uma manta no adversário, no seu concorrente. Então o Vasco tem que tomar cuidado para não levar uma manta do Atlético Mineiro. O Atlético sai com vantagem sobre o Vasco da Câmara. É, entendi perfeitamente. Seriam três contra um, não sei o quê. Você trocou botão também quando era criança? Não, a minha infância foi em Petrópolis. E lá em Petrópolis a gente não tinha essa mania de trocar botão. Mas levou um manto, né? Levou um manto, que eu entendi o que o Heraldo quis dizer. Levou uma pernada, levou uma jogada inteligente. É, levou uma pernada. E teriam mais dois aí. Me ajuda aí, produção. Seria o Oteiro e mais um outro jogador? Enfim, seriam três contra um. Ó, Oteiro, Gabriel. É. E mais um podia ser, sei lá, o Cazares. O Cazares eles não vão dar, mas o Oteiro é bom jogador. O Oteiro é bom jogador. E mais um jogador aí para compor pelo Marrone. Talvez fosse um bom negócio para o Vasco. Monta o time. Ver quais são as suas necessidades, né? Mas o Atlético vai dar três jogadores pelo Marrone? Veja bem, a notícia é de que há uma conversa, uma possível troca e colocou uma lista à disposição do Vasco. Que o Vasco poderia escolher três jogadores. Ele queria aí, o Marrone seria o grande nome para ir para lá. Será que o Marrone está valendo três também? Mas tudo bem, se o Atlético tem que ver quais os jogadores da lista do Atlético, né? Porque o Marrone não vale três jogadores atléticos. Não, o Marrone não vale isso. O Marrone pode valer dois, só se for três, espargaré. Aí não resolve o problema do Vasco. O Vasco tem que resolver o problema dele. Ou financeiro, ou técnico. Para trocar por trocar e não resolver problema, deixa como está. Tem que ser três bons jogadores para chegar jogando. Porque o Marrone está jogando. Ainda que não estão bem, é um titular lá do time. Está jogando. Ok, vamos dar um pulinho no Fluminense com a Carla Matera. E as notícias de hoje aqui do Fluminense. Carla, cadê você? Vamos lá. Boa tarde aí para você, Carla. Boa tarde, Edilson. Boa tarde a você que está mais uma vez aqui com a gente nos Donos da Bola. Olha, Edilson, nessa época de incertezas, de dúvidas, de muito medo também no mundo todo, Um jogador de futebol do Fluminense prefere exaltar a importância também de tentar tirar o lado bom dessa confusão mundial. O Dodi, volante do Fluminense, que tem sido utilizado mais no banco de reservas pelo técnico Odair Helman, prefere falar sobre o que é positivo. E destaca como tem vivido esses dias de quarentena. Então, claro que não queria estar passando por esse momento, momento muito difícil, né? Mas, por outro lado, estou aproveitando bastante com a minha filha, com a minha esposa. Estamos treinando junto, jogando videogame, fazendo os temas de casa da Martina, que ela está tendo aula online. E por esse lado está sendo muito bom, todo mundo sabe a nossa rotina, que é muita viagem, muito treino. É difícil ter bastante tempo assim em casa. E por esse lado está sendo muito bom aproveitar com elas. E espero que logo passe esse coronavírus aí para estar todo mundo junto de novo. Tá esse o Dodi, querendo chamar a atenção para o lado positivo de toda a crise. Até porque, para jogador de futebol, conseguir ficar junto da família é muito difícil, né? Agora, não são só os jogadores de futebol que estão com a preparação física comprometida. Os atletas olímpicos também estão nessa situação. Os Jogos de Tóquio, que seriam agora em julho, foram transferidos para o ano que vem, meio de 2021. Acontece que tinham competições pré-olímpicas, como, por exemplo, de nado sincronizado, salto ornamental e também de natação. Uma ia acontecer agora em Roterdã, na Holanda, ainda sem previsão de outra data. Ia ser no final de março. Outra ia ser em abril, também não está remarcada. E a de nado seria também esse mês, mas foi remarcada para junho. E a gente não sabe se vai ser confirmado. Lembrando que, como os jogadores de futebol, os atletas olímpicos não vão simplesmente voltar da pandemia, mesmo que eles estejam sendo orientados pela comissão técnica deles, eles não vão voltar e direto ter condições de competir. Eles vão precisar de, pelo menos, um mês, um mês e meio, para voltar à forma ideal, para aí sim pensar numa competição. Segue contigo aí, Edilson. Será que vai ter uma nova pré-temporada? No futebol? É, enfim, mas em todos os esportes, né? Então, no futebol certamente terá. Em relação às Olimpíadas, tem um pequeno diferencial, né? O atleta olímpico, ele faz um ciclo para chegar no topo nos Jogos Olímpicos. E, nesse caso, os atletas olímpicos terão esse período, porque as Olimpíadas vão ocorrer somente em julho do próximo ano. Então, tem o tempo de fazer um ciclo olímpico e chegar no topo. O futebol já é um período mais curto, né? Ele tem que chegar no ápice duas, três rodadas, né? Não dá para esperar a última rodada do campeonato para você estar bem. É um pouco diferente. Mas vai ter um período pré-temporada. Não longo, mas vai ter dez, quinze dias. E vamos falar um pouquinho do Dodd, né? Dodd é um jogador também que ganhou espaço nesse time do Fluminense. Não é o titular hoje, mas é um jogador, vamos botar como se fosse o décimo segundo jogador. É um jogador que o treinador está sempre de olho nele ali, né? É, o ano está muito curto, né? Então, poucos jogadores receberam oportunidades nesse período. Ele é um exemplo. Agora, o Fluminense já caiu em uma competição. Tem menos uma para disputar, que é a Copa Sul-Americana. Precocemente, o Fluminense caiu. É, mas tem um ano inteiro. É que a gente analisa, a gente está no mês de abril, mas de futebol mesmo, a gente teve dois meses. Pouquíssimo tempo. Ontem, a gente citou, ontem não, na terça-feira, a gente conversou com o Andrei, do Vasco, falando sobre isso, né? Pô, você virou titular, sim, mas cinco jogos apenas. Porque o período de futebol esse ano está muito curto. Então, ele teve chances poucas, mas todo mundo teve poucas chances também. É, esse é um detalhe, né, Heraldo? Que a gente vai ter que também aguardar, que é umas duas semanas aí de treinamento das equipes. Uma pré-temporada de novo, para depois reiniciar. Você acredita nisso também? É, vai ter pelo menos duas semanas. Eu acredito que haja esse tempo disponível, né? Quando as coisas voltarem ao normal, estando liberado, acabando o isolamento social e pudermos novamente estar convivendo com o nosso dia a dia, aí os atletas terão 15 dias de treinamento. No caso do Dodi, ele deu azar de o Fluminense contratar muita gente para o lugar, né? Parecendo não confiar muito nele, né? Contratou Henrique, contratou Hudson, contratou Iago, todo mundo da posição dele. E aí, ele ficou sem espaço. Me lembro até que quando esses jogadores chegaram e estavam fora de forma, no início dessa temporada, o Dodi fez algumas partidas muito boas. Até imaginei que ele fosse brigar por uma posição. Mas depois, o Odair preferiu dar oportunidade para os outros contratados, os que foram contratados pelo Fluminense. E aí, o Prata da Casa, ali, quem já estava na casa, acabou ficando com poucas oportunidades. Mas é um bom jogador. Me disseram que ele está naquela torcida. Quem tem um, não tem nenhum. Quem tem dois, tem um. Quem tem três, tem dois. Quem tem quatro, tem três, né? Ele está nessa matemática, nessa torcida aí, né, Alvaro? Tem que estar no bolo, né? Ele está no bolo. É, tem que estar no bolo, né, Geraldo? Não é aniversário, mas tem que estar no bolo ali, que vai sendo lembrado. E aí, a oportunidade aparece quando você menos espera. Uma contusão, uma suspensão, o cara entra, arrebenta, faz um gol. Ele nem é muito de fazer gol, né? Ele é aquele jogador que pega a bola e sai com ela da defesa para o ataque, entrega aos companheiros de frente e fica só na espera de um contra-ataque e tal. Ele não é muito de fazer gol, não tem essa característica, nem essa vantagem sobre os concorrentes. Mas oportunidade é assim, é ficar ali de boca aberta, passou a bocanha, pega e vai em frente. Ok. Bom, pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a Prev Caralto completa dez anos, isso mesmo, dez anos de tradição e credibilidade. E eu tenho o privilégio de fazer parte dessa história. A Prev Caralto é uma das pioneiras do ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro. E também é uma das fundadoras da AAPV, que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, o Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi a Prev Caralto para cuidar do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça agora mesmo uma ligação para o 26970610. Tem uma equipe de atendimento aí para você e uma equipe de plantão para você que já é associado. Ou então no WhatsApp 982460013. Vem para a Prev Caralto há dez anos, deixando você aí, ó, totalmente protegido. Eu vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto com tudo que está rolando no mundo do futebol. As notícias do esporte diante dos impactos do coronavírus. E um convidado muito especial, ao vivo com a gente, na banho. Está na banho? Está no ar, os gols da bola. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? O Tour Maracanã se tornou uma das principais atrações turísticas do Rio de Janeiro, com o seu programa de visitação do estádio mais famoso do mundo, o Maracanã. O Tour conta a história do futebol brasileiro por meio de um visual moderno e tecnológico, com espaços interativos para os visitantes aproveitarem ainda mais a experiência no Templo do Futebol. QR Codes nas principais atrações complementam as informações com imagens e narrativas. Nosso acervo conta com grandes relíquias do futebol, como chuteiras, bolas oficiais, camisas e um acervo especial em homenagem a Pelé, outro a Garrincha e outro a Marta, a primeira mulher a receber um espaço exclusivo no estádio. Os clubes cariocas também têm seus lugares de destaque no Tour Maracanã, com acervos pessoais e objetos que marcaram suas trajetórias. O Tour tem recebido milhares de visitantes por semana, se tornando cada vez mais popular entre os turistas no Rio. Sua visitação pode ser feita de forma individual ou acompanhada por guias trilíngues e tem duração em média de 50 minutos. O percurso começa no acervo histórico, passa pela sala de coletiva de imprensa, pela zona mista, pelos vestiários e finaliza na área externa, pelos bancos de reservas, arquibancadas e no gramado. Então, está esperando o que para aproveitar essa experiência? Adquira já o seu ingresso pelo site www.turmaracanã.com.br ou então na bilheteria do estádio localizada no Portão A. Em dias sem jogos, a bilheteria funciona de 8h30 às 16h30 e o Tour funciona de 9h às 17h. E em dias de jogos, a última visita terminará 3h antes da abertura dos portões. Tour Maracanã, venha viver essa experiência! Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, o almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do Grupo Landim. Olha que legal! Quem compra Landim, leva para casa produtos de qualidade. Produtos bovinos e suínos. Fabricados com carnes nobres e de alta qualidade. Para o churrasco de fim de semana ou aquele almoço de dar água na boca. Produtos Landim. A qualidade que sua família merece. Tudo de melhor qualidade. Produtos Landim, sempre os melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver perto aí da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Landim. Bom, está na linha comigo aqui? Maurício de Souza, auxiliar técnico do Flamengo. Aliás, trabalhou bem, muito bem, no primeiro tour na Taça Guanabara. Alegria, Maurício, voltar a falar contigo e tê-lo aqui na tela da Band. Você é o técnico sub-20 do Flamengo aí. Tudo bem, Maurício? Prazer, alegria toda minha, Edilson. Realmente, a gente segue no sub-20 do Flamengo, né? Depois de uma experiência muito prazerosa na Taça Guanabara. O que é que foi, Maurício, quando te deram essa responsabilidade? Com a idade, né? Uma equipe nova, enfrentar equipes da primeira divisão. O que é que passou na sua cabeça ali? É, a gente encarou da melhor forma possível. O clube também deixou a gente bem tranquilo. Foi uma coisa que foi acontecendo em função do ano que fez o Flamengo, né? Profissionalmente falando. Então, chegou o momento em que nós precisamos assumir essa responsabilidade. Então, foi com tranquilidade, a equipe estava preparada. Eu acho que a gente desempenhou um bom papel. Agora, não tem como não perguntar, né, Baran? Nós temos aí uma safra boa. Tanto é que deu resultado na Taça Guanabara. A equipe principal, quando voltou, já voltou com o time na liderança. Só pra sacramentar e concluir o trabalho que ele iniciou. É o atual campeão brasileiro da categoria Flamengo com o Maurício. Como é que é pra fazer essa transição? Um time principal galáctico, cheio de estrelas, e um time sub-20 campeão brasileiro, que também tem uma safra maravilhosa, Maurício? É, exatamente. O que a gente passa pros garotos, né, é que eles hoje jogam na melhor equipe do Brasil, né? E que pra alcançar o objetivo, eles têm que estar muito bem preparados. Mas são garotos profissionais, como você falou, a equipe atual é a campeã brasileira. Garotos com potencial muito grande. E eles sabem da responsabilidade que é defender o Flamengo. Você, Maurício, veja bem, a gente pode falar, vou passar pra você fazer uma pergunta. Desse elenco do sub-20, a gente, olhando o time principal do Flamengo, tem uma brecha ali, talvez, na lateral direita. Andou jogando, como é que chama o lateral que andou jogando, Maurício? Enfim, como é que se chama? Mateuzinho, né? Mateus, Mateus. E o João. Você acha que o Flamengo tem que ir atrás? Ou pode olhar com mais carinho ali, por um reserva do Rafinha, que tá aí junto contigo? É, eu acho que são dois belos jogadores, né? Os dois jogaram na Praça Guanabara, tiveram um desempenho muito bom, né? Mas ninguém melhor pra decidir isso do que o Mister, né? Mas são dois jogadores que tem, tudo pra ter um futuro muito bom, muito grande. Nesse sub-20, quem mais tem ficado no banco, tem sido utilizado, tem se olhado com muito carinho? Tem sido olhado com muito carinho? O Flamengo agora emprestou alguns jogadores, né? Emprestou o Vitor Gabriel a Portugal, né? O Yuri César, que também é um jogador sub-20, pro Fortaleza. Nessa linha de sucessão que a gente entende que está mais próximo ao profissional, tem o Rodrigo Muniz, que é um atacante muito qualificado. O Ramon, que é o lateral esquerdo, jogou todas as partidas na Praça Guanabara. E tem muita qualidade também, muita força, é um jogador bem preparado. Eu acho que no futuro próximo vai estar na equipe profissional do Flamengo. Sem contar o Lázaro, que já esteve lá em cima, né, com ele, né? Mas que voltou agora pra jogar com a gente. Eu acho que passa por eles. Marão, tá à vontade aí. Primeiro, é um prazer falar com o Maurício. Não falo com ele há 25 anos. Eu era assessor de imprensa do América em 95... Aliás, desculpa, eu cobria o América em 95 pela Rádio Globo, meu primeiro trabalho, e o Maurício jogava no América. Não tem perfil ter jogado nada não, né? Mas tudo bem, né? Então foram várias coberturas no quilômetro 18 da Rio Petrópolis. É, lá em Caxias, né? Maurício, fica uma ponta de frustração. Puxa vida, você faz uma pré-temporada, você ganha os jogos, você coloca o Flamengo numa semifinal de Taça Guanabara, e pra ser campeão, aí vem a turma e conquista o título. Na hora do filé mignon, não ficou pra ti nem um pedacinho. É frustrante? Léo, primeiro eu tenho que falar pra Edilson, que eu jogava muito, não jogava pouco não. Me defende aí, por favor. E eu já peguei você como técnico do futsal, né, Maurício? Foi onde nós nos conhecemos, aí já como técnico, eu não peguei jogando, né? Eu posso falar da competência como técnico. É verdade. Então, Léo, a gente já sabia que isso iria acontecer, né? Nós sabíamos que nós íamos disputar algumas partidas, e depois a equipe profissional retornaria, né, pra pegar a fase final ainda da Taça Guanabara. Então, pra gente, não foi frustrante por conta disso, né? A gente já estava avisado que isso iria acontecer. Acho realmente que nós tivemos um papel muito bacana, por ser uma equipe muito nova, né? Por ser uma equipe que também não teve muito tempo de treinar, porque os atletas que vieram do profissional estavam de férias também, né? Quem estava treinando, da equipe toda, sub-20. Mas não foi frustrante, porque a gente já sabia que isso ia acontecer, e porque é o nosso papel. Nós estamos ali pra ajudar o Flamengo no que for preciso. A ideia inicial não seria todo o primeiro turno, Maurício? Pegou até a gente surpresa também naquele momento, numa mudança de fora, que a gente percebeu numa mudança. Porque o que foi divulgado no início, que seria o primeiro turno todo com vocês, e poderia entrar na semifinal, na final, não no meio do primeiro turno. Ou seja, você comandou três jogos, me parece, né? Não, não é, não é, não é, Gilson. Na verdade, não seria todo o primeiro turno. Pra gente foi passado, e seriam de quatro a seis jogos. Entendi. Então, e aí voltaria a equipe profissional. O Barroca, que é também seu conhecido, teve aqui no programa um cara que foi da base do Botafogo, conquistou vários títulos, foi pro Corinthians, foi muito bem, depois foi contratado pelo Botafogo, já profissional, e agora tá indo uma carreira, roda, vai aqui, vai ali, e eu acho que tem um futuro... Já é uma realidade, vamos colocar assim, a gente pode falar do futuro, mas já é uma realidade. Você no Botafogo conquistou vários títulos, né? O Flamengo já é campeão brasileiro também. Tá aguardando aí, igual o Mineiro, só num cantinho ali, a possibilidade de vir a ser um técnico de uma equipe profissional também, é o seu sonho, Maurício? É, sem dúvida nenhuma que é, né? A gente, quando começa nessa carreira, a gente sonha com dirigir uma equipe profissional. Sem dúvida nenhuma. Mas eu tô muito tranquilo em relação a esse tempo, cada vez mais me preparando pra que, se um dia isso acontecer, eu possa estar pronto, porque a gente sabe, né, que na equipe profissional nós não temos muito tempo, né? O resultado tem que ser muito rápido. Então é isso, eu não tô com pressa, né? Mas é claro que um dia eu espero poder dirigir uma equipe profissional só. Tem um currículo vitorioso. É uma pena que não dá pra mostrar as faixas, que deve ter um monte pendurado aí na sua casa aí. Maurício, obrigado. Fiquei muito feliz em voltar a falar contigo aqui, tá bom, irmão? Eu que agradeço, Edilson. É um prazer sempre muito grande, tá? Tá bom. Um abração com o Léo aí, Faru. Tenha certeza que eu tô sempre da torcida. Nós estamos aqui com você aí, tá bom, Maurício? Obrigado. Valeu. Tá aí o Maurício Souza, o Mauricinho, né? Que é técnico do Sub-20 do Flamengo. É. E é o atual campeão brasileiro, foi técnico da Taça Guanabara na metade da competição. É muito claro que a hora vai chegar, né? É. Num determinado momento essa hora vai chegar. E provavelmente, muito provavelmente, no próprio Flamengo. Eu acho até que pode pintar uma proposta de um outro clube, já que ele é campeoníssimo por onde passou e fez um bom trabalho. É bom que se diga, né? Fez um bom trabalho na Taça Guanabara, mas com um time de base. Ele não pegou as feras. Ele não trabalhou com o Diego, com a Rascaeta. Temos que dar valor maior a isso, inclusive. Sim. Então, eu acho que essa oportunidade vai chegar no Flamengo. É pecar uma paciência, conter ansiedade, que vai ser agora, vai ser daqui a um ano, daqui a dois anos, não vai chegar. É, Heraldo. Maurício, Mauricinho, né? Uma grande revelação aí. Sem dúvida, porque conhece de futebol, como a gente diz, é bicho da terra. É um treinador que começou lá jogando, começou a carreira de técnico muito cedo. Já tem esse cartel vitorioso, né? Como você falou, ele é humilde. Tem a ambição de treinar um time importante, um time grande? Claro que tem. Se ele não tiver, ele tem que buscar, se ele não tivesse, teria que buscar outra profissão. Mas ele tem sim, e com certeza vai ser um técnico vitorioso muito em breve. Ok, tá certo. Vamos chamar a Débora Cruz para trazer um pouco do Botafogo aqui na tela da Band. Cadê a nossa Débora? Band, beleza? Vamos lá. Débora. Oi Edilson, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. O Botafogo foi o clube que mais contratou reforços nesse início de temporada. Ao todo foram 12 jogadores. Porém, 11 seguem no elenco, tendo em vista que o volante Tiaguinho foi devolvido ao Corinthians. Desses 11, apenas três podem ser considerados titulares, o centroavante Pedro Raul e os meias Bruno Nazário e Ronda. E embora Ronda tenha atuado apenas uma vez, ele de forma incontestável foi contratado para ser titular da equipe. Dos que chegaram este ano, apenas o atacante peruano Alexander Lecaros ainda não jogou. Ainda falando sobre os reforços, agora especificamente sobre os gringos e fazendo uma breve análise, parece que o trio sul-americano ainda não engrenou. Tirando Lecaros, o meia-equatoriano Gabriel Cortez atuou apenas em três partidas, não teve sequência. O uruguaio Barandegui foi o único mais utilizado, alternando ali na lateral direita com o Fernando, só que suas atuações foram muito contestadas. Mas se os sul-americanos não embalaram, pelo menos o japonês Ronda caiu nas graças da torcida antes mesmo de jogar. E a expectativa em cima dele é muito grande. Se após essa paralisação, a missão do técnico Paulo Autuori é dar uma identidade ao Botafogo, nesse processo, Ronda pode ser essencial. Edilson, eu volto com você aí no estúdio. O Ronda não é surpresa. Jogar vai jogar. Qualidade tem. Mas os outros dois são duas grandes revelações. Surgiram como grande novidade na temporada. É, mas eu acho que o Botafogo fez muitas contratações e poucas até o momento deram certo, né? Eu vou repetir o que eu disse ainda há pouco, período muito curto ainda, para se avaliar. Só que o Botafogo tem que fazer contratação pontual. Tem que contratar, tipo Ronda. Tipo se vier Yaya Tio Rê. Tipo se vier o Bimíquel. Jogador que entre para ser titular incontestável. É a mesma situação do Vasco, mesma situação do Fluminense. Contratar jogador para brigar por posição, para preencher eleito. Mediano, o que você quer dizer, né? O Botafogo está legal. Não, o Mediano já tem no elenco. Sim, isso aí o Botafogo já está legal desse tipo de jogador. Apesar de ser muito curto e a gente passa a ter um pouco mais de paciência, mas tem alguns ali que não dá. Esse lateral direito aí, Draga, como é que é o nome dele? Barrandegui. 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 Barrandegui não dá. Esse aí já foi testado e provou que ele é mais para aquela outra palavra que depressiva um jogador, que eu nem gosto muito de usar. Está mais para baranga do que para jogador. Mas o Pedro Raul não. Pedro Raul, esse é jogador. Esse vai dar resultado no Botafogo. Vai ser um jogador. A gente já comentou isso aqui. O que preocupa nele é o excesso de contusões para um jogador tão jovem, né? Ele é muito jovem, mas ela tem esse excesso de contusão. Musculatura não está pesada ainda, não está desgastada. Por que tantas contusões? É preciso fazer um trabalho ali de preparação desse jogador para ele aguentar o tranco de uma temporada inteira. Mas o que me deixa feliz, Geraldo, e a gente tem falado não só no aspecto financeiro, porque a bola Fluminense e Flamengo vinham em outro patamar quando a bola estava rolando em relação ao Botafogo e o Vasco. Dentro do campo e fora do campo. Flamengo com a regularidade, o Fluminense se regularizando e o Botafogo e o Vasco tropeçando. Dentro do campo e fora. A bola parou, o Botafogo e o Vasco estão botando a vida em dia e o Fluminense está reclamando, tem falado, mas também está caindo. E o Flamengo preocupado, porque não começa a pagar daqui. Eu não sei quanto tempo o Flamengo continuar parado, vai aguentar com a sua conta regular. Inclusive, os funcionários do clube foram comunicados que vão receber só 50% do salário. Os funcionários do Flamengo, do clube, aqueles CLT, aqueles que trabalham no dia a dia dentro do clube. O que me deixa feliz é que o Botafogo está voltando a pensar como o Botafogo nesse momento e o Vasco também voltando a pensar como o Vasco. É uma história grande nesse momento. Isso é legal, pelo menos um lado positivo também dessa parada. O que o Botafogo e o Vasco conseguiram foi aquele desbloqueio de verbas bloqueadas que não deixavam o clube andar. Entravam dinheiro, bloqueiam a justiça. E agora com essa questão da pandemia, a necessidade de pagar os funcionários, o Botafogo e o Vasco conseguiram ações na justiça, desbloqueando esse dinheiro para pagar seus compromissos. Isso é realmente interessante, porque, de alguma forma, movimenta o clube. E o Botafogo está ainda falando em contratações. Essas contratações até agora eram um tanto mirabolantes. O Obimiquel e o Yaya Toure, que continuam aí no radar do Botafogo, além do Honda, que já está aí. Aliás, o Honda, ele tinha um negócio no contrato que ele jogaria no Botafogo até a Olimpíada, porque o objetivo dele era jogar a Olimpíada. E depois ele poderia, se tivesse interesse, desvincular-se do Botafogo. Agora a Olimpíada passou para daqui a um ano. Será que a cláusula do contrato também passou para daqui a um ano? Não sabemos, né? Com detalhe, final de junho, ele só jogou uma partida até agora e o portão fechado. Se persistir aí a paralisação até junho, ele pode se transferir jogando apenas uma partida. Mas sabe que ele pode realmente repensar esse vínculo dele com o Botafogo? O Heraldo tem razão, porque ele vem para o Botafogo com o objetivo de retornar ao Japão e disputar os Jogos Olímpicos. Isso é muito claro. O contrato dele vai até o final do ano, mas tinha essa cláusula pós-Olimpíada. A Olimpíada vai para o ano que vem. Pode não ser mais interessante para ele ficar um ano no Brasil, já que não vai fazer esse ano no Brasil ele ir ou não para os Jogos Olímpicos. A não ser que ele queira ficar um ano e meio. É, ele disse que agora ele está feliz, que ele pode se dedicar só ao Botafogo, no Twitter dele. Teve um aí que leu tudo que ele escreveu lá direitinho, na língua japonesa, conseguiram, sabe, traduzir isso lá. Mas é algo realmente que preocupa, tem que saber se ele está afim. Porque a princípio, na cabeça dele, vou ficar no Brasil seis meses... Não, foi o que ele disse, eu estou feliz, vou me dedicar só ao Botafogo. Tomara. Na tradução lá no Twitter dele lá. Se não leram errado, né? Família Cuidado. É com ela que contamos em todos os momentos. E por que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência, sem custo adicional. E ainda desconto de 30% da adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoc, a família que cuida da sua. Vou rapidinho no intervalo comercial e eu volto aqui na Band. Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Localizado no coração da capital cearense, a Rede Quimo possui opções de hotéis e pousadas com estruturas diferenciadas para melhor atender os diversos públicos e se adequar exatamente ao que você procura. Hotel Quimo, localizado a menos de 100 metros da Praia do Futuro, ou então pousadas em Porto de Galinhas. Todos com excelente atendimento para proporcionar a melhor estadia no lugar mais bonito do Brasil. Vistas privilegiadas, recepção 24 horas, tradicional hospitalidade local, conforto e aconchego. Viva momentos inesquecíveis! Rede Quimo, aqui você merece o melhor! Tchau, tchau! Aurora Make Diversos produtos de beleza e estética para brilhantar ainda mais o seu dia a dia. Localizado no centro de Alcântara, a Aurora Make vem com uma super promoção para seus clientes. Qualquer produto de maquiagem por apenas R$ 10,00. Venha nos visitar! Rua João Caetano, número 457, loja 10. Galeria Diva e João, em Alcântara. Música Música Imagina você reunido com seus amigos para uma festinha no fim de semana, mas aí o som está horroroso, péssimo. Não dá, né? A solução é a Oba Sound. Essa aqui, ó. A Oba Sound é tão completa que você vai ouvir suas músicas com um pendrive, cartão de memória, via Bluetooth. E ainda vai ouvir suas rádios FM favoritas. A Oba Sound tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita você para carregá-la para onde você quiser. Fácil, fácil. A bateria interna também da Oba Sound tem autonomia até de 5 horas, ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. A Oba Sound tem a função karaokê. E você pode conectar um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Legal demais, não é? Então, 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a Oba Sound vai ter frete grátis. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. Vamos voltar... Não, vamos ao Flamengo. É, voltar ao Flamengo. Lucas Cantarelli. Lucas Cantarelli. Bruno Cantarelli está aqui com a gente. Vamos lá, Bruno. É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra. Ligar aqui nos donos da bola na tela da Band. Chegando para falar sobre a entrevista do atacante Pedro Rocha, que levantou dois debates interessantes acerca da equipe do Flamengo. O primeiro deles é em relação ao tempo que terão Pedro Rocha e o centroavante Pedro para mostrarem serviço e conseguirem contratos mais longos com a equipe do Flamengo. Eu explico. Entre os jogadores contratados para essa temporada em 2020, Pedro Rocha e Pedro são aqueles que têm o contrato mais curto. Têm os compromissos que finalizam em dezembro desta temporada. Ambos não tiveram chances na equipe do Flamengo até agora para mostrarem o bom futebol. Não tiveram muitas chances. E por conta da paralisação do futebol devido à pandemia mundial, o novo coronavírus, essas chances podem ser ainda menores. A efeito de comparação, o Pedro teve mais oportunidades em relação ao Pedro Rocha. O atacante atuou em vários jogos com a camisa do Flamengo e já fez três gols, um deles na final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle no jogo de ida. Já o Pedro Rocha, das 12 partidas que o Flamengo colocou em campos titulares, ele entrou em apenas uma oportunidade. Eu lembro os dois vêm do futebol europeu. Pedro Rocha está emprestado pelo Spartak Moscou e o Pedro pela Fiorentina da Itália. O atacante Pedro Rocha fala um pouco sobre essa situação. Ele acredita que terá sim oportunidades de mostrar um bom futebol e quem sabe renovar com o Flamengo por um tempo mais longo. Sem dúvida. Antes mesmo dessa pausa que tivemos por causa da quarentena, já estava praticamente 100%. Me sentindo muito melhor. Continuo em casa trabalhando forte com os treinos que os preparadores físicos têm passado para a gente. E para que a gente, quando voltar, volte no mesmo nível do que a gente estava e, sem dúvida, fazendo bons jogos. Além desse pouco tempo de atuação de Pedro Rocha e Pedro, uma outra situação que o Pedro Rocha levantou nessa entrevista foi em relação aos jogadores que torcem pelas equipes que atuam. Para o atleta, essa situação faz sim diferença. Pedro Rocha e Pedro são rubro-negros desde a infância. Ele acha que isso pode influenciar tecnicamente dentro de campo. Porque passa um filme na cabeça e volta toda aquela história de que um dia eu torci por aquele clube, torcia na minha infância e consegui chegar um dia e estar vestindo a camisa do clube que eu sempre sonhei. Sem muitas chances no campeonato carioca, os dois jogadores que têm contrato até o final da temporada estão emprestados por clubes europeus. Pedro Rocha e Pedro vão ter pouquíssimos jogos até o final do ano para mostrarem que vale a pena o Flamengo investirem na contratação dos dois e um contrato mais longo com o rubro-negro. Ambos torcem para o Flamengo e acham que essa questão de torcer para o clube que se atua dá resultados dentro de campo. Eu volto com você, Gilson, aí no estúdio. Valeu, valeu. Cantarelli, você acha? Não, absolutamente. Se o jogador é profissional, não faz a menor diferença. Posso citar alguns casos aqui e vou ficar com o Edmundo, que cansou de meter gol no Vasco enquanto jogador do Flamengo. Se o cara é profissional, tem vários exemplos por aí. Vários. Eu não sei qual é o time do Edilson, o Capetinha. Mas jogou no Palmeiras, meteu gol aberta no Corinthians. Quando estava no Corinthians, meteu gol aberta no Palmeiras. Ele é baiano, meteu gol no Vitória. Não sei se ele era Vitória ou Bahia, da base do Vitória. Mas, absolutamente, isso não faz a menor diferença. O Romário sempre diz que é América. Cansou de meter gol no América. E se ele estava mentindo, se de fato ele é Vasco, cansou de meter gol no Vasco. Ah, o Romário é Flamengo? Cansou de meter gol no Flamengo. Então, não tem essa história. Se o jogador é profissional, ele vai meter gol no time dele de coração. Vai comemorar para a torcida. E se for para a torcida adversária, vai mandar até calar a boca. O fato de ser, Heraldo, torcedor do Flamengo desde criança, o Pedro Rocha falou e o Pedro também foi citado, né? Isso ajuda essa identificação do coração com o clube que eles estão jogando? É uma satisfação pessoal. Mas ele não vai jogar melhor ou pior se ele joga no time de coração. Roberto Zinamite era Botafogo na infância. E se tornou Vascaíno pelo exercício da profissão, mas ele era Botafogo. Então, quando se jogasse contra o Botafogo, não ia chutar a bola para dentro do gol. Um dos gols mais lindos da história do Maracanã e da carreira dele foi o lençol que ele deu no Osmar. E fez o gol de voleio contra o Botafogo. Então, não tem. Não é por isso que o jogador vai jogar melhor ou pior. Mas que é uma satisfação pessoal, sem dúvida alguma que é. Ok, legal. Bom, que tal passar aí as feriadas, essa Semana Santa, com mais camarão? Está rolando uma super promoção. Aliás, uma deliciosa no delivery. Dois escondidinhos. Você paga um e leva dois, por R$ 59,00. É isso mesmo. Procure o camarão no iFood e aproveite para fazer o seu pedido. Você tem ali do Norte Shopping, do Nova América e também na Baixada. Lá em Nova Iguaçu, fazendo esse tipo de entrega. Peça agora mesmo o melhor camarão do Rio. Confira também os horários de entrega. Fique atento nisso aí. Então, tem essa promoção, mas tem outras opções no cardápio. Camarão ou camarão. Você compra um e leva dois no iFood, na porta da sua casa. Eu volto já, já. Está na Band? Lembrando a todos vocês que lá no Instagram também está rolando o sorteio da camisa oficial do Fluminense que o presidente Mário Bittencourt trouxe ontem aqui. As regras estão lá no Edilson Silva na Rede. Vai lá, ok? Ok, agora quero falar com você, meu amigo, minha amiga. Já, já. E o palpite, hein? Que mora em todo o estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro ou sua moto sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Prédio Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida. Venha fazer parte do timaço da Prédio Caralto. Ela protege seu veículo novo ou usado contra roubo, furto, incêndio e colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês, proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro, reserva e reboco até mil quilômetros para você viajar. Tranquilo, tranquilo com sua família. Eu tenho um Prédio Caralto, estou recomendando aí para você, ó, 26970610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda, sexta, às 8, às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp, 982460013, 24 horas por dia, 7 dias da semana e faça Prédio Caralto. Você aí, ó, totalmente protegido. Hotel Brasil Resort Spa and Convention. Aqui você só vai querer fazer check-in. Bem-vindo à melhor localização de São Lourenço, no sul de Minas Gerais. Viva os encantos de São Lourenço. Hotel Brasil Resort. A beira do Parque das Águas de São Lourenço é referência em localização privilegiada e comodidade. A tradição na qualidade e os serviços e confortos de sua estrutura garantem aos hóspedes dias inesquecíveis. Surpreenda-se com as belezas naturais da cidade e viva essa experiência. Olha, para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Supermax. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar um aparelho de quatro lâminas. Além de muitas opções de produtos de três e duas lâminas. Quer ver só? Coloca aí. Tudo bem? Supermax 3. A lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora. Legal, Supermax. Mais conforto e segurança ao seu alcance. Bom, vamos ver o que a galera está falando com a gente na internet. Vamos lá, vamos ver aqui. Primeiro no YouTube, né? Edilson Silva na rede. Boa tarde, nação Ovinegra. Vem aí, Botafogo S.A. Mas é no segundo semestre. Aguarde. Aguardando com a maior expectativa, né? Tomara. No YouTube, quem falou aquilo ali foi o Geraldo da Barra. Embaixo, Patrick Valença Antunes. Tem gente que não aceita que o Flamengo fez o dever de casa correto. Desde 2012, quando identificou todas as dívidas e pagou quase todas. Tem gente que não aceita? Acho que todo mundo aceita. O Pericles Sidolfus. Tiago Silva, Mariano e Fred. Brasileiro já é realidade. Sonhando alto. É, sonhar não custa nada. Já pensou os três de volta? Igor Fabiano. Guarim melhor que Ayá Turré. Olha, hoje pode ser que sim, cara. Pode ser que sim, porque o Guarim joga demais. O Guarim tá jogando e a Rato Rei não tá jogando, tá? Não, não tá jogando. Por isso que eu disse, pode ser que sim. Se Ayá Turré voltar a jogar, é que é um baita jogador também. É, mas eu tô tomando uma raiva dele, sabe? Muito bom. Eu tô tomando uma raiva dele com esse negócio de Botafogo. Aí não quer vem, não vem. Aquele negócio tá parecendo... A esposa dele. É, pô, cada hora uma notícia... O Botafogo é muito maior do que isso. Ele precisa conhecer a história do Botafogo pra antes ficar assim. Vou, não vou, vem, não vem. Que isso, essa camisa vale muito mais do que você, pô. Vamos ao quadro Surpresa FC com a Patrícia Marcial. Coloca aí. Fala, galera. E já vamos iniciar assim, ó, com um golaço de fofura a lá, Pelé, viu? Se liga. Coisa linda, né, Egipto? Então, ó, roda a vinheta porque está começando mais um Surpresa FC. E o Gabriel, o volante do Corinthians, que extrapolou qualquer desafio, viu? Se liga na habilidade do cara ao lançar essa bola na cesta de basquete. E o filho do Messi, gente? Essa fofura estava gravando um vídeo todo bonitinho, mas depois, ó, chutou o balde. Ou melhor, a bola. Eita, essa já deu pra ver que a mira está igual a do pai, né, Edilson? E pra finalizar, se não tem praia, vamos de altinha, mas aonde, gente? No banheiro. Se liga nisso. Que doideira, né, Edilson? Bom, o Surpresa FC fica por aqui, mas, ó, eu tô de olho, hein? Fui! Tá em grande fase, né, essa do boxe aí. Vamos voltar o Vasco da Gama. Achei deverasmente interessante, hein, pra quebrar a rotina, hein? O que que é? Gostei, acho. Achei interessante pra quebrar a rotina, aquela brincadeira do boxe ali. Mas você vai quebrar o vidro do boxe. Lucas Pedrosa, traz aí do Vasco pra fechar o programa. Vamos lá, Lucas. Tô de volta, Edilson, pra falar um pouquinho sobre a política do Vasco da Gama, porque, como todo mundo sabe, 2020 é ano eleitoral no Gigante da Colina. E o Fred Lopes, ex-vice-presidente de futebol na gestão Campelo, no começo da gestão Campelo, vai vir como candidato à presidência pelo grupo Avante Gigante. Ele já é um conhecedor aí do futebol do Vasco da Gama, já é sócio também há muito tempo, bem nemérito, então tem todo aí um respaldo também atrás dele pra ser o candidato. Luiz Manuel Fernandes já é um cara também que vai se candidatar, provavelmente pelo Casaca, e ainda outros grupos, como, por exemplo, a Sempre Vasco e também o grupo do Alexandre Campelo, que tentaria sua reeleição, ainda não disseram que vão vir como candidatos, ainda acham realmente que não é o momento de anunciar essa candidatura. Mas o fato é que a Sempre Vasco deve trazer um candidato, ainda não se sabe se é o Júlio Brandes, se é o Edmundo até, que pode vir e não se sabe ainda também se o Alexandre Campelo vai tentar a reeleição. Mas já começa aí a política do Vasco a esquentar nesse ano eleitoral. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Eu acho legal, até pessoas novas, o Fred é uma, né, outros aí que são candidatos, né, eu acho que é legal que você, o Vasco precisa passar por esse processo. O próprio Alexandre Campelo, bem ou mal, gostando ou não gostando, se foi correto ou se não foi na eleição, mas é uma renovação. Sim. Na gestão, né, o Vasco ficou muito tempo na mão de algumas pessoas, ou de um grupo, um mandava e um monte de sérvio ali, os sete anões, não é isso? E agora os anões continuam lá. O Vasco precisa passar por esse processo, precisa voltar a ser um clube democrático. Aliás, a fundação do Vasco, o início do Vasco, é isso aí, era o mais democrático ou o primeiro democrático, não é isso? O Vasco precisa oxigenar, né, pessoas novas, pensamentos diferentes, independente se está a favor ou contra o Campelo, mas angariar pessoas novas para dentro do Vasco da Gama. Até porque o Flamengo troca, o Fluminense troca, o Botafogo troca, o Vasco não trocava, agora precisa, né, Heraldo? Circular pessoas, circular gestão, modificar pensamentos e também renovar, né? Os tempos de hoje os clubes exigem administração profissional, isso é que é preciso, sendo novo, sendo antigo, a questão é ter uma mentalidade de administrar o clube de maneira profissional, é isso que precisa. É verdade, quando a gente fala assim da mudança de idade, é justamente caras novas, você circular, sai daqui, vai ali, porque precisa sempre estar trocando, né? Vamos lá, a nossa enquete aí, qual é o resultado dela aí? Ah, não tem não, hoje não tem enquete não, você não viu que não tem, Barão? Por que você mandou, ficou me apontando para eu botar aqui? Heraldo, tchau, para você até amanhã, sexta-feira estaremos aqui também, Heraldo, primeiro no Peixinho, depois do programa, você aí de casa, quero ver a panela aí, Barão. Gente, boa tarde, boa quinta para vocês aí, voltamos amanhã, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho